Olá pessoal, vereador Raíf Matos nas ruas. Eu estou aqui no conjunto Vila da Barra, na Zona Norte de Manaus. A Prefeitura está atendendo alguns requerimentos que chegou até o nosso gabinete, através das nossas redes sociais, através dos nossos assessores. E graças a Deus a Prefeitura já se faz presente aqui, atendendo as demandas da população dos moradores aqui da Zona Norte da cidade de Manaus, em especial o conjunto Vila da Barra. Vem comigo, vamos conferir como é que está ficando o trabalho da Prefeitura aqui no Vila da Barra. Estamos aqui na Rua F, no Monte das Oliveiras, cumprindo a determinação do prefeito Davi Almeida e atendendo o pedido do vereador Raíf Matos, aqui no Monte das Oliveiras, na Rua F, na Zona Norte da cidade de Manaus. Há muitos anos estava esquecido Vila da Barra. E com a determinação do prefeito Davi e a solicitação do vereador Raíf, hoje está se tornando realidade o asfalto nesse local. Eu quero agradecer imensamente a todos os servidores da Semif, da Prefeitura, na pessoa do prefeito Davi Almeida, do Renato Júnior, que está fazendo um belíssimo trabalho na cidade. E o papel do vereador é esse, estabelecer uma conexão da população com a Prefeitura de Manaus. Deus seja louvado por esse momento, quem ganha é a população manauara. Muito obrigado. É dessa forma que o trabalho no Obra de Verão 2023 fica mais acelerado. O sol chegou, a Prefeitura coloca asfalto, o vereador fiscaliza e o Executivo trabalha. É dessa forma que a gente entrega para Manaus o que Manaus merece. Obrigado, vereador Raíf. Um abraço. Plano de Verão da Prefeitura. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Valeu, irmão. Fazendo o recapiamento, atendendo as solicitações dos vereadores. Aqui foi a solicitação do vereador Raíf Matos e nós estamos trabalhando. São 11 horas e 25 minutos nesse sol quente. O Papai do Céu manda o verão, manda o sol e a Prefeitura coloca o asfalto. É isso aí. Valeu. Então é isso, meus amigos. Caso você também tenha uma demanda aí no seu bairro, na sua comunidade, entre em contato conosco através do nosso gabinete, o WhatsApp do Gabinete Virtual, as nossas redes sociais. Vai ser um prazer poder te conhecer. Veja-me aqui, sempre pronto para servir a Deus e ao povo de Manaus. Um abraço.